MÚSICA 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 Meses atrás, a Riot fez um pronunciamento dizendo que o Bronze 5, não existiria mais. Mas a Riot, pode até tentar escondê-los, colocando-os em outras regiões, mudando seus nomes, e dizendo que eles, não existem mais, e o LoL, pode até enferrujar. Mas enquanto eu, o Guardião dos Bronzes, continuar existindo, os Bronzes sempre vão estar protegidos, e esses sempre serão, os Mistérios, do Bronze 5. Os Bronzes, são seres muito aplicados, que dedicaram anos de suas vidas ao jogo, e através de todo esse treino, conseguiram evoluir seus níveis de precisão, para chegar a esse ponto de perfeição. O que é isso? O que é isso? Na sociedade atual, a vida dos Bronzes, vem se tornando cada vez mais difícil, e para que eles possam sobreviver, dando continuidade à espécie, eles acabam se ajudando, até mesmo quando não fazem parte do mesmo time. O que é isso? Nos jogos normais, você pode ver o teleporte, para voltar para a rota, ou até mesmo para chegar numa luta, mas os Bronzes, já estão anos nos à frente na evolução dessa técnica, e se tornaram capazes de desenvolver, maneiras nunca antes vistas, do uso do teleporte. Estudos recentes, comprovaram que uma espécie muito rara, chamada de Bronzetus, a Céfalos, vem sofrendo com tristes situações, de um leve atraso mental, que acabam prejudicando esses pobres indivíduos, a realizarem suas jogadas, de forma perfeita. Céfalos, vai fazer as galera debochar legal, ao som do cabeça de gelo, olha! Nessas regiões obscuras, os jogadores de Missy, só jogam com um único propósito, que é o de dar e sec, e para isso, nossos bravos guerreiros, enfrentam as piores situações possíveis, para provar a todos, do que são capazes. Música 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 A taxa de mortalidade dos bronzes, vem aumentando muito nos últimos tempos, isso porque, essas criaturas inocentes, não precisam sequer de um adversário para abatê-las, já que elas conseguem, fazer isso sozinhas. Música Música Usei o alforral, concentrei tudo lá na cabecinha, vou botar no porcentinho, quase quebrei o pau, usei o alforral. Música 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 Para que possam vencer a grande disputa por sobrevivência. Desde a infância, os bronzes já são submetidos a diversos testes de velocidade. Para que todos possam estar aptos a realizarem fugas como essas. Para que possam vencer a grande disputa por sobrevivência. Para que possam vencer a grande disputa por sobrevivência. Música Pesquisas recentes apontam que os melhores jogadores de aço do mundo se encontram no bronze. E isso fica ainda mais claro quando olhamos para essas criaturas totalmente evoluídas. Que fazem coisas que fogem da compreensão humana. Música 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 Música